Estamos de volta a 11 horas e 43 minutos em Manaus. Olha, a gente sempre fala aqui, mostra na comunidade esses problemas, essas ocorrências de violência aqui na capital. E é justamente sobre isso que uma família tem se preocupado, tem ficado realmente muito nervosa por conta de um desaparecimento. Essa é a foto que você está vendo, Rafael Pedrosa, ele tem 31 anos, ele foi visto pela última vez no dia 21 de novembro, lá no centro da capital, aqui no centro, ele dirigia um veículo modelo Celta, cor vermelha, placa JW7033. É importante a gente dizer a placa, gente, para a gente saber se ajuda a encontrar esse rapaz aí de 31 anos. Ele dirigia um modelo Celta, um carro vermelho, de placa JW7033. Os parentes estão desesperados por causa dessa onda de violência na cidade. Ele foi visto a última vez, foi no dia 21, e até agora a família não tem respostas do paradeiro. Não tem, não sabe ao certo o paradeiro dele, onde o Rafael está. Ontem, né, ele saiu, foi visto ali no centro da capital. E aí eles estão divulgando essa foto aí do Rafael, para você que conhece esse rapaz, sabe onde ele está, viu ele de repente em algum lugar, em um hospital, né, de repente você sabe por onde ele passou, se ele passou por você. Então se você está assistindo, Rafael, a tua família está muito preocupada, né, você não apareceu até agora. E aí esse contato que aparece na sua tela, vou falar aqui, é o 988-33-4169. É o telefone que você pode entrar e falar aí, né, dar informações de onde o Rafael está, para ajudar essa família que está aflita, né. Aflita com esse desaparecimento desde ontem. E a gente espera que até o fim do dia a gente consiga encontrar o Rafael e trazer aí uma certa tranquilidade para a família. Então você já sabe, anota o telefone e se sabe o paradeiro dele. Se você, Rafael, está assistindo, volta para casa, liga para a família, né, dá um parecer, olha, eu estou em tal canto, está tudo bem, não aconteceu nada, porque a família fica preocupada. Então está certo, 11 horas e 45 minutinhos. Nós vamos mostrar agora, né, um problema polêmico, um assunto polêmico aqui na capital, justamente dessa mesma área, na área central da cidade. Os flanelinhas foram à Câmara Municipal ontem tentar evitar a aprovação da lei que pode acabar com o trabalho deles. Uma audiência pública deve ser realizada sobre esse assunto. Vem aqui na tela. Eles são contra o projeto de lei que proíbe o serviço dos guardadores de carros nas ruas da capital. Foram à Câmara tentar evitar a aprovação da lei. A gente precisa desse trabalho, vive desse ramo de guardando e lavando o carro. Então é isso que a gente quer. E que o vereador Rosene veja esse projeto dele. Depois de um protesto em frente à casa, eles reuniram com o vereador Marcel Alexandre, o único que deixou o plenário para conversar com a categoria e que propôs uma audiência pública. O meu gabinete vai chamar a audiência pública, vamos chamar a comissão de serviços públicos de transporte e todos os interessados que possam representar e defender todo o conjunto dessa lei. E vamos chegar a um denominador comum. O serviço feito pelos flanelinhas já é reconhecido por lei municipal. Mas para o autor do projeto de lei, o vereador Ednailson Rosenha, do PSDB, apenas 10% deles são pessoas de bem. A maior preocupação é que vai ficar centenas de pessoas desempregadas, pais de famílias, até porque são pessoas que venham buscar o pão de cada dia todos os dias e já pensou se vai ter essa retirada toda de todo mundo, vai ficar difícil. Então está aí, a categoria revoltada se manifestando contra essa decisão, esse projeto de lei. Eles são contra a aprovação, que realmente pode acabar com o trabalho deles. Agora sim, o posicionamento do vereador que colocou o projeto em votação é justamente sobre isso, aquele caso do advogado que foi agredido, ele não teve dinheiro ali para pagar o limpador de para-brisa, não o flanelinha. Ele foi agredido porque não teve dinheiro para pagar o serviço do rapaz que limpou ali o vidro do carro do advogado. E aí a gente pode até dizer que ninguém é obrigado a pagar esse tipo de serviço. Você está ali parado no semáforo, aguardando o sinal verde para você seguir o seu caminho, aí vem o ser humano, se acha no direito, não te pede autorização, não pergunta se você quer que ele limpe o seu vidro, e aí passa lá uma água com sabão, um pano cheio de poeira, cheio de areia. O motorista tem razão de não querer, o motorista tem por direito de negar esse tipo de serviço. Quem é que quer? A pessoa não te pergunta, chega ali, passa o sabão no teu vidro, passa aquele pano que você não sabe nem onde estava, suja a lateral do teu carro, e aí quando você não tem dinheiro para pagar esse serviço, dos limpadores de para-brisa, não flanelinha, limpadores de para-brisa. Ele se acha no direito de tacar uma pedra, de atear uma pedra contra você, quebrou lá o carro do advogado, machucou aqui no rosto dele, e aí assim como aconteceu com o advogado, pode acontecer com você, pode acontecer comigo, e nós não somos obrigados a pagar esse tipo de serviço, principalmente por um serviço que você não pediu, que você não solicitou. E aí a categoria que sofre essa ameaça de ser interrompida, de ter o trabalho interrompido por conta desse projeto de lei, se for aprovado, eles têm razão. Afinal de contas, nesse ano aí de desempregos, qualquer um, meu amigo, qualquer um vai sentir a dor de um desemprego, de ser também mais um número em estatística. Ninguém quer ficar desempregado. E aí quando a gente fala que só 10% é do bem, a gente está se referindo a essas pessoas, que não são filiados ao sindicato dos flanelinhas, não são regularizados, não usam essa camisa amarelinha, a gente não está generalizando não, viu? Tem sim um grupo de trabalhadores, de flanelinhas que fazem o seu trabalho direitinho, mas tem um grupo de pessoas aproveitadoras infiltradas nessa categoria, nesse meio aí, que está fazendo toda essa baderna, toda essa bagunça. E quem tem que fiscalizar também são vocês, guardadores de carros, vocês, flanelinhas. Se você sabe que aquele ser humano ali não é da sua categoria, não é regularizado, ele comete esse tipo de violência com motoristas que deixam os carros ali na rua, você tem por direito também fiscalizar, inibir esse tipo de prática irregular. Porque se realmente é para proibir a prática de guardador de carro de flanelinha irregular, até eu sou a favor. Os irregulares, os legalizados não. Se é para fazer o trabalho ali, se você for realmente precisar do serviço do guardador de veículos, aí você pode pagar pelo serviço que ele te prestou. E aí o problema é que quando você deixa o carro ali na rua, estaciona para fazer um serviço rápido, um pagamento na loteria, na rua pública, na via pública, e aí você retorna para o carro, você não tem dinheiro para pagar, o que acontece? Dá um riscão na lotaria do teu carro, risca o teu carro, quando você for deixar ali de novo, vão secar o teu pneu, isso acontece, gente, isso é comum. E graças a Deus ainda não aconteceu comigo, eu espero que não aconteça. Mas isso acontece. Isso acontece porque muitas pessoas já me relataram esse tipo de ocorrência, de deixar o veículo secar, encontrar os quatro pneus secos, de ter a lataria riscada, por esse tipo de gente. Essas pessoas aí que estão sujando a categoria. Ah, não tem dinheiro? Então vou dar um prejuízo aqui para ele aprender a ser mão aberta. É mais ou menos isso, a gente entende assim. E aí a categoria que realmente, pessoas de bem que trabalham ali para ter o dia a dia, para ter o sustento da sua família, foram lá na Câmara, protestaram contra esse projeto de lei, não querem ficar desempregados, a gente tem que dar razão. Então a gente tem que pensar mesmo nesse projeto, de que forma é que deve ficar a categoria, deve ficar o trabalho dessas pessoas. Porque se realmente esse projeto não é de hoje, não é novidade esse projeto, eu acho que tudo isso tinha que ser visto muito antes, não agora. Então a gente tem que pontuar direitinho como é que vai ficar a função da categoria, esse trabalho, e realmente limar, limar essas pessoas que são ilegais, que não são regularizadas, pessoas violentas, extremamente violentas, que quando você não tem o dinheiro, faz ali a justiça com as próprias mãos, e aí você fica no prejuízo, o motorista fica no prejuízo. Sinceramente, as pessoas ficam com medo, principalmente em semáforo, principalmente em semáforo, que são os limpadores de para-brisa. Vale a gente destacar que é diferente. Limpador de para-brisa, de guardador de veículo, de flanelinha. São três coisas diferentes uma da outra. E causa medo, causa medo, né, a população. Caso esse, como o do advogado aí. Então esse projeto ainda deve ser votado, ainda deve ser definido se vai ser aprovado ou não, e aí a gente espera e deve saber como vai ficar esse trabalho aí da categoria desses trabalhadores que, né, trabalham dignamente para sustentar a família. A gente espera que tudo se resolva. 11 horas e 53 minutinhos, os sirenes de polícia aqui no programa da comunidade. Olha só, um filho, né, atirou no próprio pai. Olha só essa história. O próprio filho atirou no pai lá no município de Parintins. A que ponto chegamos? Na semana passada, nós mostramos ali o pai, o adolescente de 14 anos, que deu uma facada no pai, matou o pai, até agora a gente ainda não sabe ao certo a motivação. Existem duas, né, uma que foi o dinheiro por conta da venda da casa, segundo moradores e vizinhos, que teria sido por conta de um dinheiro que o pai vendeu a casa. Mas o filho, quando foi apreendido pela polícia, o adolescente, ele disse que foi por causa, né, da violência, porque o pai era violento, porque o pai abusava dele e do irmão dele, mas a polícia ainda não comprovou isso, não. E lá no município de Parintins, parece até moda, né? Parece até modinha. Parece que as pessoas estão assistindo aqui em Manaus e passam a reproduzir lá. Porque lá em Parintins, a história é parecida. O caso foi na zona rural, o filho se achou no direito de atirar no pai justamente por isso. Porque o pai era violento. Agora imagina, se todo filho achar que o pai é violento for tirar, justar a conta, for tirar a vida do próprio pai, como é que vai ficar a situação? Essa foi a justificativa, a gente vai trazer esse caso aqui na tela da comunidade com o Tadeu de Souza. Amigos do programa da comunidade, a semana começou com muita violência aqui na ilha Tupinabarana. Um jovem foi preso no final da tarde de ontem, acusado de tentativa de homicídio contra o próprio pai. Ele atirou contra o pai usando uma espingarda calibre 16. O fato aconteceu por volta das 15 horas na comunidade da Independência, na Gleba de Vila Amazônia, zona rural de Parintins. Depois de atirar no pai, Ellison Teixeira Santana, 27 anos, ficou aguardando tranquilamente a polícia chegar. Ele conversou com o programa agora. A gente trabalha na roça, a gente faz tudo para ajudar ele, para se tirar a gente, para a gente sair um pouco da pobreza. Aí ele faz isso com a gente, ele estava ameaçando lá e não aguentei mais dessa vez não. Não era de hoje ficar ameaçando a gente lá não. Aí não aguentei dessa vez não e fiz essa besteira aí. Chegou lá, o cara estava aguardando, a comunidade toda lá, toda pacífica e contra essa pessoa que está atirada. Algo que até nos chamou a atenção, porque depois ficamos sabendo pela esposa da suposta vítima e o pai do rapaz que ele é muito violento com os filhos. Não se sabe o motivo, certo? Ele tinha esses surtos psicóticos de querer matar os filhos a primeira vez. Segundo o acusado, seu pai, o agricultor Eduardo Xavier Santana, 44 anos, tentou matar a família na hora do almoço. O delegado Bruno Fraga fala conosco aqui no programa da comunidade sobre o cumprimento de dois mandados de prisão expedidos pela justiça local. Nessa manhã, nós conseguimos aí efetuar a prisão do menor que cometeu o homicídio de uma senhora. Foi apresentado pela polícia militar, um excelente trabalho da polícia militar e demos cumprimento a dois mandados de prisão de dois homicídios que estavam circulando na cidade de Parintins. E para fechar as informações aqui de Parintins, continua o problema da falta de gasolina para o patrulhamento, para o policiamento ostensivo aqui na cidade de Parintins. A violência está grande aqui em Parintins. Nesse final de semana, foram muitos assaltos, muitos arrombamentos, tentativa de homicídio, um homicídio também registrado aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. Outra informação também, a polícia civil continua necessitando de reforço, de ser revitalizada aqui no município de Parintins. E até o presente momento, a população enfrenta essa dificuldade. direto da terceira delegacia interativa de Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu, trazendo as informações aí para a gente direto da ilha. E não é só em Parintins, não, que a violência tem crescido aqui na capital também. Agora, vale a gente comentar aí sobre esse caso, que o rapaz, 27 anos, olha só as imagens aí da prisão dele, estava bem consciente do que tinha feito, do crime que tinha cometido contra o próprio pai, atirou aí, e aí a informação que a gente tem, que a nossa produção tem sobre esse caso, é que os moradores ali da zona rural de Parintins, os vizinhos, as pessoas que souberam do caso, do crime, ficaram a favor desse rapaz que tirou a vida do próprio pai. Segundo eles, essa história aí, ele, a gente está só corrigindo aqui, esse, o pai desse rapaz de 27 anos não morreu, a informação que a gente tem atualizada sobre esse caso, o pai não morreu, está internado, em estado grave, e com certeza está recebendo assistência médica lá no município de Parintins, mas o que a gente sabe é que os moradores, os vizinhos, quem conhece essa família aí, ficou a favor dessa atitude aí, desse filho de 27 anos, a informação realmente até o momento procede, de que o pai realmente era mesmo muito violento, batia na mãe, batia nos filhos, era totalmente agressivo, era comum ter confusão lá na casa deles lá, e aí os moradores ficaram a favor, acharam que realmente era o que tinha que ser feito, só que a gente pode dizer aqui que se todo mundo for tirar a satisfação por conta de violência, de agressão dentro do lar, a gente vai parar onde? O que a gente tem que saber é procurar melhorar como pessoa, se esse pai aí não morreu, quando ele se recuperar, realmente ele tem que ter uma reflexão, levar um novo conceito de vida, mudar como pessoa, porque senão ele não vai viver muito tempo, o filho já estava decidido de tirar a vida do pai, daí vocês viram no depoimento dele, ele batia nele, batia no irmão, eles trabalhando para dar uma vida melhor para a família, para ajudar o pai, e aí o pai vinha todo dia com essa palhaçada aí de querer bater, de querer agredir todo mundo, realmente é muito complicado, é complicado mesmo, como famílias que vivem com esse tipo de agressão dentro do lar, quando há o desentendimento, já é o início de um transtorno, não há entendimento entre o pai, entre o filho, entre o pai, entre a mãe, entre a família ali, já é um sinal de que algo está errado, tão errado que deu nisso aí, e aí a gente pode até dizer aqui que o pai é o líder da família, é o cabeça da família, é ele que decide, é ele que realmente tem que levar a família nas costas, tem que decidir, tem que cuidar da esposa, tem que cuidar dos filhos, é o pai, e aí o que está acontecendo nessa família é totalmente o contrário, né, o pai agride a mãe, agride os filhos, é a informação que a gente tem, né, vamos defender aí até o momento a informação que a gente tem, né, e seria o contrário, o pai tem que proteger os filhos, tem que proteger a mulher, tem que trabalhar, sustentar a família e está acontecendo ao contrário, né, a gente pode até dizer que é um rapaz, é um homem, de 27 anos, não é um moleque, não é um adolescente, sabe o que faz e foi decidido, né, me chamou muita atenção a aparência dele, o semblante dele quando ele disse que ele foi decidido porque ele estava de saco cheio, ele já estava já com a paciência esgotada e aí cometeu o crime, os moradores apoiaram, todo mundo apoiou porque achou que realmente era o que tinha que ter feito, era um susto, que alguém tinha que dar nesse pai de família que estava achando no direito, se achando no direito de agredir todo mundo, né, de ameaçar todo mundo, nós não apoiamos isso, né, querendo ou não, é uma família que é destruída por conta dessa desunião, não é de se apoiar esse tipo de atitude, né, foi um susto, o pai dele poderia ter morrido e o que acontece é, o pai tem que refletir, tem que ver até que ponto ele está estragando o seio, né, o seio familiar dele ali, ele é o cabeça e está fazendo tudo desandar, né, está destruindo ali a família por conta de um comportamento, comportamento de violência, de agressão, né, então, pai, você está me ouvindo? Tem o nome dele, diretor, o pai desse rapaz aí de 27 anos, se ele está me ouvindo, está assistindo o programa, ou então alguém dá esse recado para ele, manda ele refletir, manda ele rever os conceitos dele, né, e ao invés dele liderar a família, ele está destruindo a família dele, não apoiamos, mas são pontos, né, que tem que ser, eles precisam ser revistos, né, e essa família tem condição de se reguer, de se reguer, de melhorar, de ter uma união ali entre eles, mas com violência é impossível, violência, né, chama a violência, violência, e aí, meu amigo, a consequência, né, consequência das piores, se continuar desse jeito, violência gerando violência, as consequências não são boas, resultado, é a prisão desse rapaz aí, que tentou tirar a vida do próprio pai, por não aceitar a agressão diária dele, do irmão, da mãe, a agressão diária dentro de casa. A gente dá uma pausa agora, né, fala de violência, deixa o seu assunto um pouco de lado, e passa a dizer agora, né, eu falo pra você que tá aí do outro lado, principalmente a mulherada, né, que tá preocupada com as pernas, não gosta daquela, daquele desconforto, todo dia é uma queixa, eu tenho uma dica pra você que pode ajudar a solucionar esse problema, vem aqui comigo. Olha só, antes de mais nada, eu quero te perguntar, qual é a mulher que gosta de desconforto nas pernas? nenhuma, né, e pra acabar com as dores nas pernas, sensação de peso e cansaço provocadas pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Veja esse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência e às vezes a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei a minha atividade normal e hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel acaba com as dores. e para ter resultados ainda mais rápidos, associa o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Então tá aí, 12 horas e 4 minutinhos. Eu peço, vem aqui, Rui. Olha só o homem do cabelo. Vem aqui, Rui, comigo. Olha só, a gente vai falar, tava falando aí de dica, de varicel pra resolver o problema de sensação de dor nas pernas. Agora eu vou falar do Agora Premiado. Não deixe de participar. Lembrando, mudou o telefone. É 3307-3950. Somente esse telefone pra você participar aí do Agora Premiado. E aí, você não pode dizer alô, você tem que dizer Bibicel pra você levar pra casa aí esse prêmio que ninguém sabe o que é. É um prêmio surpresa. Lembrando, 3307-3950. A gente vai ter esse número que aparece aí no rodapé do seu vídeo. A gente vai preservar... É... Pra repetir? 3307-3950. Mudou. O quê? Eram dois telefones. 3307-3950. Deu pra decorar? Então pronto, esse é o telefone. Você pode ligar, participar e levar o prêmio surpresa patrocinado aí pela Bibicel. A gente vai pra um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações porque o Natal tá chegando e muita gente, mas muita criança que tem ali é carente, tem alguma deficiência, manda a correspondência pro correio com o desejo de ter o sonho realizado nesse fim de ano. E aí a gente vai trazer as informações dessa campanha aqui. Não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri